A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Primeiros minutos do jogo com Gil Vicente ao ataque. Uma boa oportunidade para Wagner, mas já nota a ter uma grande intervenção e a evitar o primeiro golo. Wagner a isolar-se, mas o guarda-redes do académico muito rápido a sair da baliza e a defender. Resposta do académico, bom trabalho de gradíssimo a isolar Clayton, o jogador do académico a procurar assistir Fábio Martins e o lance a perder-se. Mais um ataque do académico, Carlos Eduardo a ganhar posição e arrematar forte, mas por cima da baliza de Serginho. O golo do académico aos 18 minutos, cruzamento de Kiko e Fábio Martins a capsear. Cruzamento da esquerda de Kiko e Fábio Martins a antecipar-se apegos e a fazer o primeiro da tarde, académico na frente aos 18 minutos. Resposta da equipa de Barcelos, Fagner sempre muito ativo do lado direito. Falta de Kiko. Bola na área, já nota a defender. Neste lance, no fundo ele pediu-se amarelo para Bruno Silva, o árbitro Manuel Oliveira marcou falta, mas o cartão amarelo ficou no bolso. Mais um ataque do académico, Carlos Eduardo a antecipar-se a Serginho, mas a perder ângulo para o remate. O passe para Alex Porto, mas o remate a sair fraco. Neste lance, Gopá procura isolar-se, mas Tiago Costa a fazer falta. Há afto a marcar, mas a nota a defender. Do lance vai sair um contra-ataque perigoso para o académico. Carlos Eduardo a ganhar na direita, mas a perder algum tempo. A defesa a recuperar e o lance a perder-se pela linha de fundo. Novamente, o Gil Vicente, de bola parada, já nota, mais uma vez, a defender. Nos minutos dos finais da primeira parte, o académico de novo perto do golo. Um bom lance da direita. Alex Porto a cruzar e Fábio Martins a capsear. Serginho a salvar sobre a linha de baliza. Um bom lance de entendimento na direita. Clayton, Alex Porto e a capseada de Fábio Martins. O avançado brasileiro ficou muito perto de Bizar na partida. Na sequência do canto, Kiko a cruzar e Bura a capsear por cima. Pouco depois do intervalo no Fonteu, o académico de Viseu em vantagem, um zero com um golo de Fábio Martins. Reinício da partida. Académico em vantagem, Gil Vicente, à procura do empate. A sequência de um livre, Gil Vicente, a insistir, bola a sobrar para Paulinho, que remata em jeito à trave de Ricardo Janota. A melhor oportunidade até então do Gil Vicente neste jogo. Resposta do académico, gradíssimo a abrir na direita em Fábio Martins. O avançado do académico remata forte com a bola a sair junto à trave da baliza de Serginho. Mais um ataque do académico a começar em Janota. Bola longa, Fábio Martins a servir Cleiton. A bola a sobrar para Carlos Eduardo, mas o remate a sair fraco e ao lado. Wagner novamente a criar perigo. Uma arrancada pela direita. A bola para João Pedro, jovem que é filho de Gil. Uma velha glória do académico de Viseu. O lance termina com Jamal que dispara ao lado. Gil Vicente a insistir, gradíssimo a complicar. Jamal a ganhar o lance e a servir Simi, Janota muito rápido a sair dos postos e a segurar. Académico de bola parada, cruzamento para a cabeça de Fábio Martins, mas a bola a sair por cima. Pouco depois, a melhor oportunidade do académico na segunda parte. João Ricardo a ganhar na direita, a cruzar e Fábio Martins a desperdiçar uma clara oportunidade de golo. Fábio Martins, que acabaria por sair lesionado nesta bola dividida, a cair mal e a ficar com queixas no ombro. Já nos minutos finais, o Gil Vicente vai empatar. 84 minutos, canto da esquerda e Paulinho a antecipar-se à defesa do académico e a bater Janota. João Vicente a restabelecer a igualdade no Fontelo. Já nos descontos, Afto poderia ter dado a vitória à equipa de Barcelos. Isolado, só com Janota, atirou para a mata do Fontelo. O jogo terminaria pouco depois. 1-1, resultado final, as duas equipas a somarem 28 pontos. 1-1, resultado final, as duas equipas a somarem 28 pontos. 1-1, resultado final, as duas equipas a somarem 28 pontos. 1-1, resultado final, as duas equipas a somarem 28 pontos. 2-1, resultado final, as duas equipas a somarem 28 pontos. 2-1, resultado final, as duas equipas a somarem 28 pontos. 2-1, resultado final, as duas equipas a somarem 28 pontos. Obrigado.